Olá, sou Rosa Viva. A vida que há em mim, saúda a vida que há em você. Eu quero falar para vocês sobre o Caderno Rosa. É um projeto de autoconhecimento que eu desenvolvi a partir das consultas clínicas que eu faço. Principalmente a partir de um caso de uma pessoa que havia perdido o marido e não estava conseguindo processar esse luto. Estava já há cinco anos isolada, trancada dentro de casa, sem nenhuma perspectiva, vivia infeliz, tinha pesadelos. E ao conseguir aplicar uma das técnicas do Caderno Rosa com essa pessoa, eu percebi a sua eficácia. É uma técnica que eu utilizo tanto em processos psicológicos quanto em processos de coaching. E os resultados têm sido muito eficazes. E uma forma de poder levar isso para muito mais pessoas de uma forma muito acessível foi o Caderno Rosa. O Caderno Rosa, ele é um caderno onde você pode utilizar para fazer os exercícios no próprio caderno ou você pode ter ele como uma referência e usar um outro caderno qualquer que você possua, uma agenda, folhas de papel. Mas o importante disso tudo é que a partir dos exercícios desenvolvidos no Caderno Rosa, vocês vão ter ferramentas para trabalhar autoestima, autoconhecimento, algum trauma, algum bloqueio, algum processamento de perdas. O Caderno Rosa é uma ferramenta que você vai poder utilizar na sua casa. É o seu terafeuta particular. O Caderno Rosa, com ferramentas de autoconhecimento, vai chegar até você através de um arquivo de PDF. Você pode imprimi-lo em tamanho grande, como você achar melhor para você fazer e desenvolver os seus exercícios. Você pode imprimi-lo no tamanho de uma agenda para ficar mais fácil de você tê-lo consigo, de levar onde você quiser, de carregar na bolsa. Ou você pode, através do arquivo, baixado no seu computador, no tablet, no smartphone, você pode utilizar um outro caderno, onde você pode estar transcrevendo os seus exercícios. E aí E aí E aí Obrigado.